A CIDADE NO BRASIL Sem dúvida, eles já conhecem o senhor. É, já passamos pela morte e vida juntos. Eu piso um longo caminho pelo poder de Gênesis. E o que eu encontro? Um humano anémico. Um menino vulcaniano e uma mulher. Meu senhor, nós somos humanos. Oh, amigo. Amigo, escuta. Será que dá pra parar com o barulho? Sua dor não funda. Câmbio. SD-103 está liberado para levar o Capitão Kirk e equipe para a NCC-1701 Alpha. Câmbio. A última turma vira a bordo deve se apresentar imediatamente. Capitão na ponte. A última turma vira a bordo de Gênesis. Câmbio.